Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Continuando com o meu projeto de profissões, no qual eu trago para você sempre um profissional qualificado para falar de determinada área, hoje o episódio é odontologia. Eu estou aqui com o Dr. Alexandre, que concordou em fazer a entrevista com a gente, obrigado Dr. Alexandre, e ele vai falar um pouco sobre a sua área para ajudar as pessoas que estão tentando escolher a profissão ou para o profissional que está iniciando agora esta profissão. Dr. Alexandre, por que fazer odontologia? Acredito que odontologia seja uma área dentro da área de saúde legal de se fazer, para quem gosta, para quem está interessado em trabalhar com pessoas. É uma área que tem um leque bem grande de especialidades, então você tem uma escolha a fazer dentro desse leque que pode variar desde cirurgia até a parte estética, a parte de trabalho na pediatria. Você pode ter um leque bem vasto, assim, que você pode trabalhar desde cargos municipais, estaduais, trabalhar para empresas, como ter o teu consultório, e dentro disso você escolher a especialidade que você queira. Tá certo. Quais seriam as vantagens e as desvantagens da profissão? Eu acho que, partindo para as vantagens, primeiro de tudo é você escolher o que você quer. Eu acho que quando você tem amor na profissão que você faz, você vai fazer bem feita. A odontologia, como eu te falei, tem um ganho relativamente bom monetariamente, você tem esse leque de opções e especialidades, a odontologia tem crescido bastante na área de, não só de estética, mas cirurgicamente falando. Então, hoje a gente tem uma tecnologia bem vasta, bem grande, e isso está cada vez mais acelerado, essa parte tecnológica. Então, eu acho que são muitas vantagens na nossa área, e a questão das desvantagens, eu acho que a gente pode englobar como em qualquer área, qualquer profissão, a parte da concorrência desleal, a parte um pouco psicológica, que tem que ser trabalhada bastante devido aos pacientes, você vai trabalhar com pessoas, né? Pessoas, você tem vários, existem vários tipos, então você tem que saber trabalhar com isso, isso te carrega um pouquinho se você não estiver preparado, e a questão da postura de trabalho também, é uma área que você tem que estar bem preparado, tanto psicologicamente, como fisicamente. Mas não vejo, assim, muitas desvantagens, eu acho, como eu te falei, a questão é amor. Se você acha que você tem a vontade e se achar na profissão, eu acho que o resto você tira de letra. O senhor acredita que iniciar sozinho é melhor, mesmo com as dificuldades financeiras e com a dificuldade de arrebanhar clientes, ou o senhor acha que entrar já numa estrutura feita, como uma sociedade, ou um emprego público, seria mais ganho para quem está iniciando? Ó, veja, é difícil isso, sabe? Você começar sozinho em qualquer área é delicado. Você se espelhar em alguém, você ter um bom professor, você sai como um bom aluno e eu acho que mais tarde você se torna um bom professor. Lógico, hoje em dia está muito banalizada essa parte de algumas clínicas, não no geral, mas você trabalhar para você conseguir um primeiro emprego vai ser mais delicado, você vai ter que trabalhar por porcentagem, alguma coisa do gênero. No serviço público, um concurso, alguma coisa do gênero, é questão de se passar, é excelente, é um bom começo, você ganha uma, digamos assim, uma carta grande de clientes, você tem uma cotatividade, então você consegue trabalhar, você tem uma segunda escola. Querendo ou não, você vai, você tendo mais movimento no consultório, mais movimento onde você trabalha, você vai ter uma segunda escola e isso ajuda bastante. Mesmo porque no setor público é onde estão as maiores dificuldades, não queria ser... Você acaba tendo uma variação de pacientes muito grande, então você, digamos assim, você tem que, depende da tua criatividade também, depende do teu potencial. No começo é difícil? É difícil, não é fácil, mas acredito que é uma boa ajuda para quem está começando agora. O senhor diria que se realizou com a profissão, doutor? Ah, me realizei. É assim, como eu falei, você tendo o paixão no que você faz, você faz bem, por mais que demore, o começo não é fácil para ninguém, né? Você começa de baixo, é uma profissão que você pode trabalhar marketing, você pode trabalhar propaganda, mas ainda é o boca a boca que traz o paciente. É você fazer o teu trabalho, é você trabalhar bem. Então, se você trabalha com amor, você pode demorar um pouco, mas o retorno vem. Doutor, dicas para quem está iniciando. O sujeito saiu da faculdade, ou está próximo de sair da faculdade, e bate aquele desespero, né? Será que eu realmente sou um dentista? O que esse sujeito deve fazer para que a profissão dele não se perca, ou ele não desista de atuar na profissão? É como eu falei, o começo sempre é difícil para todo mundo. Eu acho que para quem ainda está na faculdade, o ideal é já ir procurando, já ir correndo atrás de uma área que você goste, tá? Faculdade é delicado, você acha que você sai não sabendo nada. Um pouquinho é esse medo inicial, esse medo de você trabalhar sozinho, mas eu acho que é ter um pouquinho de paciência, um pouco de fé e correr atrás. Eu acho que a paciência é o que faz a gente crescer. Então é trabalhar sabendo que está fazendo uma coisa correta, não se estressando, tendo sempre o foco na profissão, e correr atrás de curso, e estudar que a hora do dinheiro vem. Demora um pouquinho, mas vem. Acreditar no sonho, né? Lógico, eu sempre correr atrás do nosso sonho. Doutor Alexandre, o senhor começaria de novo? Tipo, se o senhor acontecesse alguma coisa, o senhor perdesse tudo, perdesse o consultório, não tivesse mais nada para nada, o senhor voltaria a essa profissão acreditando que realmente continuaria sendo bem sucedido? Ah, veja, Hugo, eu já mudei de consultório por acasos, assim, devido à vida, três vezes. Então, praticamente, a gente está começando de novo. Eu acho assim, eu acho que quando você corre atrás de um sonho, ele pode querer invernar, ou às vezes você pode ter aquela falta de entusiasmo, sabe? Mas eu acho que eu começaria de novo. Eu acho que é uma área que eu estou bem realizado, a odontologia me abre, às vezes você tem, claro, fases difíceis que você vai pensar, puta, que tal começar de novo? Vamos tentar uma outra área. Mas daí é você começar do zero, de olho vendado, mais ou menos. Então, eu acho que eu começaria de novo, mais uma, duas vezes. Até pela experiência, né? Porque esses anos de experiência... Eu acho que sim, né? Você tendo a tua bagagem, você sabendo o que você faz, e tendo amor na profissão, eu começaria de novo, sem problemas. Então, pessoal, como vocês puderam notar, o Dr. Alexandre é bastante experiente na área dele, ele tentou ajudar, dando dicas e mostrando para vocês como é atuar na área da odontologia. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite, positivo, é tudo aqui embaixo agora. Eu vou tentar deixar os links para vocês dos outros vídeos no qual eu falo sobre profissões, para que vocês possam fazer a sua escolha de qual área você quer atuar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora. Tchau, tchau.